Olá gente, eu sou o Matias da Rélinga Schull, eu estou aqui com o Renato Chan, o nosso docente. Renato é constelador há mais de 20 anos, ele é médico. E hoje eu estou aqui com ele para falar um pouco sobre o nosso novo projeto, um seminário, uma palestra que vai acontecer aqui em São Paulo. E Renato vai estar no centro de tudo isso, desse movimento. Então Renato, queria te perguntar, como é esse trabalho, o efeito desse trabalho da constelação familiar no contexto da saúde? Bom, que bom estar aqui Matias, e que bom poder falar sobre esse contexto da saúde dentro do olhar sistêmico. Vivenciar a saúde se abrindo para essa dimensão é algo profundamente transformador. Esse trabalho vem possibilitando que muitas pessoas olhem para os seus sintomas, para as suas doenças, e tudo isso nos permite grandes transformações, grandes curas dentro de todo esse processo. Dessa forma, eu convido todos vocês a estarem se possibilitando olhar para a sua saúde, para os sintomas ou para a doença, dentro desse contexto maior. Os sintomas e as doenças, eles não estão a serviço da morte, eles estão a serviço da vida. Eles surgem exatamente para mostrar para nós, através do nosso corpo, que algo precisa ser visto, que algo pode ser transformado, que algo quer ser transformado. Então, quando nós partimos para a saúde, olhando desse ponto de vista, os sintomas e as doenças, eles abrem um novo caminho, uma nova possibilidade de nós entendermos algo que está além daquilo que nós temos consciência. Então, o olhar sistêmico é um olhar que funciona como um portal, que nos permite acessar dimensões da nossa vida, da vida da nossa família e da nossa relação com o mundo, de uma forma que até então não tínhamos consciência, ou não tínhamos essa percepção. Então, é um olhar muito transformador, o olhar para a saúde de uma forma sistêmica, holística. Isso. Renato, muito, muito obrigado. Estamos muito felizes com a sua participação. Então, você vai estar aqui em São Paulo, dia 6 de setembro, para uma palestra aqui no Hotel Matsubara. E depois, dias 8 e 9 de setembro, com o seminário Ser Saudável, Ficar Saudável, Manter-se Saudável. E estamos muito felizes com a sua participação. Obrigado, gente. E venham para experienciar este seminário, este evento. Muito obrigado. Sim, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, gente.